oi galera tudo bem certamente vocês perceberam que hoje em dia tem muitas palavras do inglês que a gente usa mas o que acontece que a gente adapta muito a pronúncia por exemplo vocês pronunciam de um jeito e os espanhóis pronunciam de um jeito diferente vamos ver alguns exemplos e algumas diferenças entre as duas línguas o primeiro é netflix vocês pronunciam netflix netflix mas a gente pronuncia em espanhol netflix o acento muda né falamos netflix com esse t bem fraquinho porque acho que vocês adicionam a vogal i né vocês falam netflix mas a gente fala na espanha netflix até falamos netflix as vezes né existe virar esse netflix depende muito da pessoa que não fazemos pronunciar exatamente como o inglês porque na espanha parece muito verdade então a gente não faz isso a gente quase sempre adaptar para o mundo depois o mundo das redes sociais está cheio de palavras em inglês por exemplo facebook é você fala um facebook é esse agente vocês adicionam um monte de vogais é que você fala um feliz e o que mas em espanhol a gente fala só feito é feito mas uma rede social que a gente usa muito é instagram a gente fala em espanhol instagram a gente não esquece que vocês têm que fechar a boca né a gente fala instagram mas em português vocês falam instagram instagram bem diferente nós falamos instagram e depois mais uma rede social que vocês usam muito e que uma loucura que a pronuncia muda muito é pode ser né tem um monte de nomes em português para falar pode ser vocês falam pode ser e até falam usar isso não entendia nada quando as pessoas me falam e passa a ser usados e zap não sabia o que era isso porque no espanhol a gente fala que a nossa a gente não pronuncia o pé e esse w a gente confia a guarda sabe quem é esguaça tem uma casa me passa a sua casa sim a sua casa mas o que acontece também é que muitas vezes a gente não usa a palavra do inglês como vocês fazem né por exemplo vocês falam é chegar vou fazer um check-up vou fazer um check-up e aí a gente pega a palavra do inglês também e a gente fala chequeiro vou a ferram é um chequeiro vocês falam check-up mas a gente fala chequeiro e acontece a mesma coisa com slide no início não conseguia entender o que era isso slide né mas em espanha a gente fala diapositiva tá aí a gente não adapta a gente fala diapositiva e se você quiser fazer dieta na espanha vai ter que pedir uma bebida light né ou vai ter que comprar produtos light né mas na espanha ninguém fala light a gente fala light até light light ou light às vezes a gente pronuncia te e às vezes a gente pronuncia c light ou light por exemplo a gente fala uma bebida light ou uma bebida light tanto faz duas palavrinhas que viraram modinha são fitness e stress então gente na espanha as pessoas não tem estresse elas têm estresse elas têm estresse tá certo estresse sufro de estresse no sufro de estresse me gusta é fitness com esse t bem fraquinho na informática tem um monte de palavras que vem do inglês por exemplo os programas de computador word e power port mas a gente não fala nem word nem powerpoint a gente fala word até falamos word com z a gente pronuncia z word ou word e powerpoint a gente fala powerpoint ou powerpoint e o mundo da comunicação pela internet tem muitas expressões que muda muito nas duas línguas por exemplo vocês falam google e falam e mail mas em espanhol a gente fala google e e mail então gente cuidado com esse l né porque vocês falam uma vogal né você fala google e mail mas a gente fala google e mail é muito engraçado porque a gente fala mandar um emílio e esse emílio é como o nome de homem em milho em espanhol então aí de brincadeira vocês podem falar vou mandar um emílio ou recebi um emílio é como se vocês falarem falassem e mail ou correio eletrônico porque a gente usa muito também a expressão espanhola né correio eletrônico então vocês podem falar mandar um emílio mandar um e-mail ou mandar um correio eletrônico e mais duas palavras que vocês usam muito no mundo da informática são notebook e networking né na espanha a gente fala notebook ou simplesmente ordenador a gente usa uma palavra em espanhol notebook ou ordenador e a gente fala network a gente não fala com network a gente fala com network porque esse tempo a gente é difícil então muitas vezes a gente pronuncia pronunciar fã network powerpoint mais uma palavra que a gente usa muito é do mundo da informática e wifi é você falar wifi mas a gente não fala wifi a gente fala wifi e esse w de novo é a que a gente fala e que a gente fala wifi tá certo wifi você que parece super estranho mas a gente fala assim o mundo da música tem também um monte de palavras que vem no inglês é você falou um pouco você fala um pop vocês falam hip hop e vocês falam reggaeton mas em espanhol a gente fala rock a gente fala pop a gente fala cuidado hip hop hip hop hip hop hip hop e reggaeton a mim me gusta la gasolina dale mas gasolina como vocês estão aqui no youtube com espanhol youtube é não esquece de dar uma curtidinha no vídeo e de se inscrever no canal do escritor de educação muito obrigado muito obrigado a mim me gusta la gasolina dale mas gasolina eu fiquei muito curtindo o escritor de educação é mas essa música é não tá isso foi claro